Um comportamento que é extremamente decepcionante, frustrante, é quando a pessoa o tempo todo precisa de validação externa. Você vê que o seu parceiro ou a sua parceira, no caso, vamos supor, você, né, e ele ou ela tá vendo você, se preocupando demais com tudo que falam, com tudo que criticam, que te julgam, que as pessoas vão pensar, e isso e aquilo. Então veja, o tempo todo você precisa de validação externa. Lembre-se, nós, ninguém paga a sua conta, então, se você desenvolve a habilidade de não precisar de validação, você entende o que é o desapego e o deixar nisso. São esses comportamentos que eu vou compartilhar com você, que fazem a pessoa não querer voltar pra você, e provavelmente, esses comportamentos contribuíram para o fim da relação. Então, é muito importante que você tenha consciência disso, pra que você possa aprender depois os passos corretos. Meu nome é Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o ex-conjo de volta, ou a ex-conjo de volta, sem precisar correr atrás, sem precisar se humilhar e salvar a sua família de uma forma que verdadeiramente você vai conseguir vencer ao teste do tempo. Ou seja, construir uma nova história, duradoura, harmoniosa, algo que realmente, olhe pra trás, dê orgulho de dizer, foi isso que eu fiz, junto com a minha família. Aproveita, já curte esse vídeo, segue esse canal, pra que você possa ser notificado todas as vezes e acione o sininho, e assim você não vai perder nada do conteúdo que eu coloco aqui todos os dias. Então vamos lá, eu separei alguns comportamentos. Primeiro, parece que não, mas pessoas que não sabem impor limites estão sujeitas à perda de admiração. Ou seja, impor limites não tem a ver com brigas e grosserias, mas saber as linhas até onde a pessoa pode vir da minha individualidade. Entenda uma coisa, todos nós estamos num conjunto, quando a gente está em casamento, nós temos a relação, porém existe a parte do nós e existe a parte da individualidade. Coisas que a mulher e o homem, enfim, cada um dessa relação tem que são íntimas, são dele ou dela e tem que ter essa individualidade. E muitas vezes a outra pessoa não consegue respeitar essa individualidade, passando limites e expondo a brigas ou simplesmente não respeitando aquele momento, por exemplo, que é dele ou dela. Isso muitas vezes vai depender do seu perfil comportamental. Algumas pessoas estão acostumadas a entrar em conflitos, então é natural bater de frente e impor limites e essa pessoa não vai ter problema. Mas pessoas com personalidades mais lights, mais leves, como o estável, até mesmo conforme. O estável, por exemplo, é um tipo de personalidade que não gosta de conflito. Ele não se sente confortável, foge de decisões. Essas pessoas têm mais dificuldades de impor alguns limites, principalmente quando o parceiro tem uma carga um pouco mais dominante. Então eles têm medo em relação a esse conflito e se aprisionam nessa posição. Só que isso faz a outra pessoa perder a admiração, do tipo, eu faço o que eu quiser, ela ou ele, não importa, se a mulher passa a ser uma agradadora, por exemplo, ou na visão da mulher, um homem que não sabe impor limites, não sabe ter... Entenda limites com respeito, educação e gentileza. Saber o seu valor, saber como que você tem que receber também dentro daquela relação e o momento que você tem pra você. Falo isso porque tem pessoas que vão interpretar isso errado e vão querer pegar. E põe limites, aí vai sair sendo grosseiro, bruto, ou sendo grosseira, agressiva, nada a ver com isso, ok? Então, quando você tem esse tipo de posicionamento, a pessoa passa a te respeitar porque você se respeita. E respeito é um dos ingredientes do amor. Então será que, de repente, a falta de limites não rondou já o seu relacionamento? Você não sabia se posicionar com amor, tranquilidade e se respeitar? O outro ponto é quando a pessoa não desenvolve o mundo intelectual, emocional e espiritual. E a pessoa vai paralisando na vida. Ou seja, uma pessoa que trabalha o mundo intelectual, emocional e espiritual acaba desenvolvendo a paixão pela própria vida. E uma pessoa que é apaixonada pela própria vida é uma pessoa apaixonável. Olha que interessante. Então se você, de repente, não tem esse parâmetro de desenvolver o mundo intelectual, emocional e espiritual, é algo que você precisa estar alerta. Porque a consciência disso vai te entregar muita informação e muita sabedoria para você dar os próximos passos. É claro que o como desenvolver, existe técnicas, existem estratégias e eu entrego aqui no canal, nos meus eventos, no meu método. Mas só para você entender que é necessário. Segundo ponto, pessoas que são exibicionistas. Sim, que se mostram demais. E eu digo no sentido de ficar se vangloriando para se sentir superior, principalmente em cima daquelas pessoas que não têm mais do que você, por exemplo. E acaba mudando a personalidade. A pessoa acaba colocando o ter ou querendo mostrar mais exatamente porque ela tem baixa autoestima. Uma pessoa que sabe a sua identidade, a sua capacidade, conhece a sua essência, ela não precisa ficar exibindo. Ela vive quem ela é. Ela não precisa de aprovação. Que aí entra no quarto item, que é um problema. Um comportamento que é extremamente decepcionante, frustrante, é quando a pessoa o tempo todo precisa de validação externa. Você vê que o seu parceiro ou a sua parceira, no caso, vamos supor, você, né? E ele ou ela está vendo você, se preocupando demais com tudo que falam, com tudo que criticam, que te julgam, que as pessoas vão pensar, e isso e aquilo. Então, veja, o tempo todo você precisa de validação externa. Lembre-se, nós, ninguém paga a sua conta. Então, se você desenvolve a habilidade de não precisar de validação, você entende o que é o desapego e o deixar ir. O deixar ir não é, por exemplo, até mesmo com o seu ex ou seu ex, não precisa de validação deles. Não precisa daquela, ah, eu mando a mensagem, ele tem que me responder. Calma, percebe? Tudo isso vai te dar um poder de ler realmente admirável. A outra pessoa olha e ela vê que você é segura de si. Você é uma pessoa segura de si. Você sabe quem você é. Você sabe a sua capacidade. Você não precisa que as pessoas fiquem babando no seu ovo o tempo todo. É claro que quando recebemos elogios, etc., isso é agradável, mas isso tem que ser natural e temos que receber o que as pessoas têm vontade. E não eu buscar essa valorização. Então, lembre-se, esse é um outro comportamento que vai afastar e impedir que ele ou ela volte para você. Esses últimos agora são meio óbvios, mas a gente tem que falar. Porque as pessoas fazem pequenas coisas, mas achando que é, ah, isso aqui é besteira. Mas, na verdade, acaba tendo impacto grande. Por exemplo, desonestidade. Ninguém admira quem é desonesto. Ninguém admira quem mente. Entende? A mentira, a desonestidade, e mesmo que seja com pequenas coisas, a pessoa se sente o quê? Traída. Ou então, aí o que você faz? Você vai lá, combina, fala uma coisa, e aí você não vai para o lugar, você não cumpre a palavra, que é outro ponto também chave aqui. Você é uma pessoa que está sempre escondendo. Uma pessoa que não tem fidelidade com a própria palavra. Então, lembre-se, tudo isso são comportamentos alinhados através dos vícios. As nossas crentes, os nossos vícios, que fazem nós termos esses comportamentos. Então, quando eu digo isso, que às vezes você fala assim, Luciano, mas é quase um vício. A pessoa fala assim, eu não faço por mal. É que... E aí você não consegue. Quer ver um exemplo? Se você não sabe se posicionar, se você tem uma personalidade que tem medo de conflito, é muito comum você esconder ou mentir. Por que você faz isso? Ah, eu faço isso só para não ter de confusão, Luciano. Eu faço isso só para não ter discórdia. Só que tem um problema. Quando você esconde e a pessoa descobre, aquela discórdia, aquele pequeno confronto ou conflito, sem briga, que você teria que ter de uma forma saudável, vai virar uma grande avalanche, uma grande tsunami contra você. Porque aí você fugiu daquele momento, mas quando vem à tona, aquele conflito que você tentou fugir, ele é potencializado em 10 vezes. Então, muito cuidado. E por último, pessoal, um comportamento que eu acho é desprezível. É as pessoas que ficam falando mal das outras. Então, não tem nada mais desagradável, para mim, descomportável, ao ponto de se alguém começa a falar para a gente, a pessoa nem está aqui, vamos falar de outra coisa, de verdade isso me incomoda. E se as pessoas querem falar, é simples. Eu simplesmente levanto e saio. Eu vou fazer outra coisa. Eu não participo disso. Porque falar mal dos outros é crítica. E criticar é como se eu fizesse diferente, fizesse melhor. Eu sou melhor que o outro, estou inferiorizando, e nem dando o direito da outra pessoa se defender. Olha que interessante. Então, cuidado. Falar mal dos outros é um comportamento que vai afastar todas as suas chances também. Me conta aqui nos comentários desse vídeo, quais são os comportamentos, as atitudes que você vinha tendo, mesmo que com pequena intensidade. Não estou dizendo ser uma coisa patológica, mas pequenas intensidades que podem trazer esse problema. Conta para mim para eu saber, e a gente se vê no próximo vídeo.